Vai te ligando na pancada, essa é mais uma do vídeo Carlos Pedra, Carlos Pedra, essa sim é pancada Do I made some mistakes, everything you love Carlos Pedra, Carlos Pedra, toca a dor de pedra Do I give you my heart, body and soul Vai te ligando na pancada, essa é mais uma do vídeo Carlos Pedra, Carlos Pedra, essa sim é pancada Do I made some mistakes, everything you love 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 Vai te ligando na pancada, essa é mais uma do vídeo Carlos Pedra, Carlos Pedra, essa sim é pancada Você está totalmente ligado, na sequência é do DJ Carlos Pedra, Carlos Pedra, toca a dor de pedra Do I made some mistakes, everything you love Feel of your Uber and the growing Do I made some mistakes, everything you love